Quero entende! É muito bom Ler histórias tão legais Descansar É muito bom Vem cá, ouve Mais, mais! Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos relaxar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Brincar aqui comigo Brincar! 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 Vemos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Vem pra cá, vamos descansar Vem aqui assim Sente aqui, vamos descansar Olha que gostoso Viva! Vem pra cá, vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Descansar é muito bom E depois do banho é bem melhor Descansar é muito bom Um, dois, três e já Vem pra cá, vamos descansar Nos divertimos muito, mas agora vamos parar Vem pra cá, vamos descansar Descansar é muito bom Venham crianças, esse é o jogo dos sons dos animais Os animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Um cachorro! Que som o cachorro faz? Num, dois, três e já Vem pra cá E gosta de brincar Ao, ao, assim Faz ao, ao, dando oi pra mim Ao, ao Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um gato! Que som o gato faz? Miau! Faz assim, miau, miau E sobe alto, miau, miau assim Faz miau dando oi pra mim Cães e gatos, agora façam os sons Gato, miau, e sobe alto Miau, miau Por todo lado, cachorro Pra lá e pra cá E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? Galinha! Que som a galinha faz? Pó, pó, pó A galinha faz cocó e pó Có, pó, pó E gosta de ciscar Có, pó, pó Assim Cocó e pó Dando oi pra mim Vamos fazer os sons! A galinha faz cocó e pó Có, pó! E gosta de ciscar Cá, gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado, cachorro Ao, pra lá e pra cá Ao, ao E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Será que vocês sabem? É um porco Qual o som que o porco faz? Faz oink E rola no chão Oink, oink E faz um barulhão Oink, oink Assim Faz oink Dando oi pra mim Vamos fazer todos os sons! O porco faz oink E rola no chão Oink, oink Que barulhão A galinha faz cocó e pó Có, có! E gosta de ciscar Gato, miau E sobe alto Miau, miau Por todo lado, cachorro Ao, pra lá e pra cá Ao, ao E gosta de brincar Animais tem sons diferentes Quando dão oi pra gente Qual é o som que eles fazem? Agora você sabe Iba! As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Pela cidade Os limpadores fazem Suis-suis-suis-suis Suis-suis-suis Suis-suis-suis Os limpadores fazem Suis-suis-suis Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os passageiros sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade Motorista diz, dê um passinho pra trás Um passinho pra trás Um passinho pra trás Motorista diz, dê um passinho pra trás Pela cidade O bebê no ônibus faz guá guá Guá, guá, guá Guá, guá, guá O bebê no ônibus faz guá guá Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim As luzes do ônibus fazem plim, plim Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim, plim Plim, plim, plim As luzes do ônibus fazem plim, plim As luzes do ônibus fazem plim, plim Pela cidade Buzina do ônibus faz bibi, plim, plim Bibi, plim, plim Bibi, plim, plim A buzina do ônibus faz bibi, plim, plim Pela cidade Du, 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 du Cheguei, sou Oftalmologista Du, du, du Du, du Vou te mostrar E vamos lá, então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Du, du, du Du, du Cheguei, sou Oftalmologista Du, du Du, du Vou te mostrar Vamos lá, então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Os olhos são sensacionais Ver o mundo é genial Já vai ver Bem aqui Um, dois, três Os olhos são sensacionais Ver o mundo é genial Cores e luzes Vermelho, azul e verde Ah, que legal Ah, o que é isso? Me deixa ver Du, du Du, du Cheguei, sou Oftalmologista Du, du Du, du Vou te mostrar E vamos lá, então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Du, du Du, du Cheguei, sou Oftalmologista Du, du Du, du Vou te mostrar Vamos lá, então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Vamos tentar este? É hora de escolher Pra poder ver bem Pronto pra começar E vamos ver bem É hora de escolher Pra poder ver bem Pronto pra começar E vamos brincar Eu não tô vendo nada Então vamos tentar outro Du, du Du, du Sou médica Du, du Olhe assim Du, du Du, du Vou te mostrar Agora vamos lá Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Du, du Du, du Sou médica Du, du Du, du Du, du Vou te mostrar Vamos lá, então Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe, 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 olhe Pra onde eu mandar Óculos são sensacionais Óculos são sensacionais Ver o mundo é genial É só então escolher Qual que você quer Óculos são sensacionais Ver o mundo é genial De todos os jeitos Vermelho, azul e verde Du, du Du, du Sim, sou eu Oftalmologista Du, du Du, du Pra terminar Então vamos lá Olhe pra cá Olhe pra lá Olhe para todo lugar O sorveteiro já vai chegar O sorveteiro já vai chegar Com muitos sorvetes pra gente provar Vamos tomar sorvete Ouvimos a buzina do caminhão Ouvimos a buzina do caminhão Fazendo barulho de montão Vamos tomar sorvete Tantos sabores qual vou querer Tantos sabores qual vou querer Balminha, chocolate, morango, pavê Vamos tomar sorvete De algodão doce é uma doçura Mente e balminha é uma gostosura Morango e banana com cobertura São muitos sabores Peraí, 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 peraí Vocês ainda não viram nada Uau! O que é isso? Que demais! E essa é uma máquina de misturar mágica! Para os milkshakes é só bater Soluíte com leite e depois mexer Com as frutas que escolher Um arco-íris de sabores O sorvete dá pra comer Na casquinha Sorvete gostoso Cheio de frutinhas Por favor Quero mais uma bolinha São muitos sabores Gostamos de banana e você Gostamos de laranja e você Gostamos de morango e você Que delícia pode crer Gostamos de banana, sim, senhor Gostamos de laranja, sim, é bom Gostamos de morango, sim, senhor Que delícia de sabor Granulado vamos colocar de chocolate Venha agora provar de soitinho E calda quente Pra decorar o sorvete Uma instalação de vários sabores Tão saboroso e cheio de cores Provamos todos que deram pra gente E eram tão diferentes Vermelho, laranja, azul e roxo Rosa, marrom, amarelo e verde Um arco-íris muito gostoso Uma festa de sorvete Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho e eu no meu O nosso trabalho é importante Trabalhando e ajudando A gente vai brincando Olha o sorvete Eu vendo os meus sorvetes Dirigindo por aí Tudo muito gostoso e sempre bem limpinho Agora é só escolher Dirigindo e coletando Tudo para reciclar Plásticos e latinhas eu vou separar Para depois reutilizar Sorvete! Uau! Hum! Esse aqui, por favor Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho e eu no meu O nosso trabalho é importante Eba! Trabalhando e ajudando A gente vai brincando Dirigindo a van do Vete Eu cuido dos animais Se o bichinho está dodói Pode deixar que eu ajudo Já trabalhando na van do Vete Eba! Dirigindo o meu trator Regando os canteiros Quando o sol está forte Temos todos que regar Pra nenhuma planta seca Ah, não! Eu vou ajudar! Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho E eu no meu O nosso trabalho é importante Trabalhando e ajudando A gente vai brincando Sim, a gente trabalha muito Cada um do seu jeitinho O importante é ajudar E depois de trabalhar Vamos descansar Vem, pessoal Sim, papai Querem voar Sim, papai Estão prontos Sim, papai Então vamos lá Vamos voar Ah, olha o piloto do avião, Joãozinho Oi, amiguinho Bebezinho Sim, piloto Pronto pra voar Sim, piloto Apertou o cinto Sim, piloto Isso é pra você Sim, sim, sim Obrigado! Joãozinho Sim, maninho Você tá pulando Não, maninho Tenho certeza Sim, maninho Sim, maninho Pode brincar Eba Eba Joãozinho Sim, mamãe Sim, mamãe Joãozinho Sim, papai Está cansado Sim, papai Quero olhar lá fora Sim, papai Olha as nuvens Uau, uau, uau Passageiros, vamos pousar agora Apertem os cintos de segurança Obrigada Joãozinho Sim, mamãe Está de cinto Sim, mamãe Está pronto Sim, mamãe Vamos pousar Que legal Ui! Os maiores atletas da cidade Uma salva de palmas para a fantástica e talentosa Jill O corajoso e talentoso Jack E a revelação do ano Joãozinho E é claro Nosso querido cachorrinho Bibi Bingo Que os jogos comecem Um, dois, junta no gol Três, quatro, assim que eu posso Cinco, seis, a bola peguei Sete, oito, marcando o gol Nove, dez, é minha vez O que você aprendeu, Joãozinho? Pode passar a bola? Muito bom Uau No futebol só podemos usar os nossos Pés Isso É com os pés que fazemos os gols Mostra pra gente como se faz Um Um, dois, e com a bola Três, quatro, pego no alto Cinco, seis, e com rapidez Sete, oito, marco, ponto Nove, dez, é minha vez Uau! Ei! Então, Joãozinho No basquete usamos as nossas Mãos! Isso mesmo E mantenha a bola sempre quicando Um, dois, eu corri depois Três, quatro, tiro a bola Cinco, seis, conclui, dez Sete, oito, marco, ponto Nove, dez, é minha vez Joãozinho, que cara fazemos Para enfrentar o adversário Uau! Eu fiquei até com medo E você sabe segurar a bola? Como um bebê Tá bom Agora chute Uau! Uau! O bingo virou jogo Um, dois, um saque veloz Três, quatro, defendo e faço Cinco, seis, dessa vez peguei Sete, oito, saltando muito Nove, dez, é minha vez Você precisa defender a bola sim com as duas mãos E não com a cabeça Você tem que usar só as pontas dos dedos Vou te mostrar Um, dois, vou arremessar Três, quatro, defendo no ato Cinco, três, eu pulo rápido Sete, oito, caiu no colo Nove, dez, é minha vez Não corra, Joãozinho Espere! Gosto de andar No shopping Andar, no shopping Andar, no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, mamãezinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui com sorvete para você Meu lindo Joãozinho Outro sorvete para você, amiguinho Gosto de andar, no shopping Andar, no shopping Andar, no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui nesse brinquedo E você pode vir também Não tenha medo, Joãozinho Esse bonezinho é pra você Gosto de andar, no shopping Andar, no shopping Andar, no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui e tenho doces pra mim e pra você Não, eu vou te ajudar, Joãozinho Gosto de andar, no shopping Andar, no shopping Andar, no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Família, família O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em cada volante Joãozinho, assim é que se chama Não tenha medo da escada rolante, Joãozinho Segure a minha mão Agora coloque um pé no degrau Assim Muito bom! Gostamos de andar dentro do shopping Dentro do shopping Dentro do shopping Tem muitas coisas pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, papaizinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, vestindo uma fantasia Pra brincar com você Olha o que eu tenho pra você, Joãozinho! Achou! Nos divertimos em família Em família, em família Já tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, crianças, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui com esses brinquedinhos Brincando pra valer Brilhador Brilha, brilha a estrelinha Como é tão bonitinha Lá no céu tão brilhante Até parece um diamante Brilha, brilha a estrelinha Como é tão bonitinha Brilha, brilha a estrelinha Viajando bem lindinha Vai cruzando o céu no plato Me levando pra todo lado Brilha, brilha a estrelinha Viajando bem lindinha Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha Como é tão bonitinha Lá no céu tão brilha Até parece um diamante Brilha, brilha a estrelinha Como é tão bonitinha Como é tão bonitinha Se você está feliz Abra a boca Se você está feliz Abra a boca Se você está feliz E seu rosto já me diz Se você está feliz Abra a boca Joãozinho, sabe dizer comida? Hum, yum Você sabe dizer mais? Querido, diga mamãe Se você está feliz Se você está feliz Diga cão Se você está feliz Diga cão Se você está feliz E seu rosto já me diz Se você está feliz Diga cão Joãozinho, pode dizer Mamãe Mamãe Se você está feliz Diga bola Se você está feliz Diga bola Se você está feliz E seu rosto já me diz Se você está feliz Diga bola Ok, meu amor Repita comigo Diga mamãe Se você está feliz Se você está feliz Se você está feliz Diga carro Se você está feliz E seu rosto já me diz Se você está feliz Diga carro Joãozinho, você sabe dizer mamãe? Cheguei! Papai! Faz de conta que você é um médico, Joãozinho! E eu sou sua assistente! Eu te ajudo! Pronto, doutor! Agora sim! Vamos ver quem é o seu primeiro paciente! O Xicapi é legal! É legal! Vê se tudo está normal! Está normal! O médico olha o peso e sua altura! Chegando sua estrutura! Que aventura! Ah, doutor! Ele tem um dodói! Ah! Ah! Bom trabalho, doutor! Vamos ver quem é o seu próximo paciente! Minha garganta está doendo! Está doendo! Será que é uma alergia? Uma alergia! O que será que está acontecendo? Eu espirro todo dia! Todo dia! Ah! Ah! Obrigado, doutor! Já estou me sentindo melhor! Muito bom, doutor! Agora vamos ao próximo paciente! A minha cabeça está doendo! Está doendo! E vermelha a minha bochecha, minha bochecha! Sei que você quer ver a minha altura! Mas chegue também a temperatura! Nas alturas! Ai, minha cabeça! Obrigada, meu doutorzinho! Quem será que é o próximo paciente? Uau! Doutor, o joelho machuquei, machuquei! Doutor, caí e me cortei, me cortei! Me ajude a passar essa dor! Doutor, doutor, me ajude, por favor! Por favor! Ai! Ei, doutor! Você me curou! Obrigado! Vamos ver quem é o próximo, doutor! Ah, o Bingo! Doutor, o que ele tem? O que é? Carrapato, bicho de pé, bicho de pé! E na pata do bingo tem o espinho! Muito bem, doutor Joãozinho! Joãozinho! Ei! Muito bom, doutor! Uau! Ótimo trabalho, doutor Joãozinho! Bebê Joãozinho, você é o melhor! Pegue a bola, Joãozinho! Joãozinho, vem escorregar comigo! Tá bem! Oh! Eu me estou com medo, a escada é muito alta! Como vou subir no topo lá no alto? Posso te ajudar, sou um bebê aranha! E mesmo que escorregue, vou de novo sem demor! Vamos então juntos, subindo lado a lado! Vem depois do outro, o outro chegar ao alto! Subindo a escada, com todo cuidado! Vem facinho, um, dois, vejamos lá do alto! Eu tô preocupada, a barra é muito alta! E se eu subir e depois cair de lá? Senhorita aranha que gosta de escalar! Me leva com você, eu também quero chegar lá! Vamos sentar juntas, juntinhas, vamos lá! Subindo com cuidado, a barra é muito alta! A barra de bombeiro, iremos escalar! Vem facinho, um, dois, vejamos lá do alto! Vamos lá! Esse trepa-trepa dá medo e é genial! Aranhas se balançam, ficando bem de boa! Diga, amiguinho, você quer ir tentar? Se pegurar nas barras, vamos lá! Vamos tentar juntos e sorrir assim! Muito divertido, mesmo se eu cair! Com macaquinhas penduradas lá no alto! Vem facinho, um, dois, três, brincando lá do alto! Essa gaiola é muito grande! Temos que tomar cuidado e ter muita coragem! Subir a rede toda é fácil de tentar! Vamos todos juntos, Joãozinho, vamos lá! Vamos lá, turminha! Vamos todo mundo! Podemos subir bem alto, escalando! Balança e alonga, não vamos parar! E com as aranhas nós gostamos de brincar! É hora de ir pra casa e dizer tchau, tchau! Sei que foi divertido, o parquinho é bem legal! Fizeram amiguinhos que foram prestativos! Voltamos outro dia pra brincar, que genial! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, aranha! Tchau, tchau, aranha! Muito obrigada! Vocês nos ensinaram a subir com muito cuidado! Agora, dona aranha está aqui esperando! Hora de ir pra casa e ir pra casa e continuar brincando! Obrigada! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, aranha! Muito obrigada por tudo! Tchau, 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 criança! Aproveitem o jantar! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos É fácil, respire, levante os braços e vire Quente! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Tudo bem, Rosi! Eu sei que você consegue! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Estão com fome? Sim! É tão bom estarmos juntos Todos juntos, todos juntos Quando nós comemos juntos Mais felizes ficamos Amamos biscoitos Amamos biscoitos E molhamos no leite Quando nós comemos Quando nós estamos juntos Seu pijama, Joãozinho Brincamos o dia todo Mas é hora de nanar E quando estamos juntos Mais felizes ficamos Tchau, crianças Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau! Eu te amo! Qual a palavrinha mágica? Você quer uma xícara de chá? Para ganhar Vai ter de falar Você vai aprender A palavra mágica Por favor, é educado Dizemos por favor E obrigado E somos sempre muito educados Na hora de brincar Também dizemos Por favor, muito obrigado Qual é a palavrinha mágica, Joãozinho? Quando estamos com fome O que dizemos? Quero mais pra comer, por favor Se queremos algo Também dizemos Por favor, muito obrigado É legal quando a gente diz Por favor, antes de pegar Tem de perguntar Oi, amigo, posso brincar Quem é educado Não esquece de dizer Por favor, muito obrigado Quando você quiser muito algo Usar boas maneiras é educado Use sempre o por favor e o obrigado São palavrinhas mágicas São palavrinhas mágicas É sempre bom dizer obrigado Vamos aprontar com as crianças hoje Que ótima ideia Peguei você No dia da mentira Peguei você É só uma brincadeira Pra você rir Se divertir Se divertir Peguei você É divertido Brincar assim Com muitas bolas Para estourar É divertido É divertido Brincar assim Brincar assim A gente ama te ver Cargargar 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 Hum, deixa eu ver isso aqui Peguei você No dia da mentira Peguei você É só uma brincadeira Pra você rir Se divertir Se divertir Peguei você Peguei você É divertido Brincar assim Fazendo graça Pra pegar você É divertido Brincar assim É divertido Engraçado, você vai rir Me pegaram! Perguei você No dia da mentira Perguei você É só uma brincadeira É uma surpresa Pra você rir Peguei você É divertido brincar assim Fazendo graça pra pegar você É divertido brincar assim É engraçado, você vai rir Primeiro de abril! Peguei você No dia da mentira Peguei você É só uma brincadeira É uma surpresa Pra você rir Peguei você É engraçado, você vai ver Vai rir bastante Até a barriga doer É divertido Brincar assim Te fazer sorrir Te fazer sorrir Porque amamos você Bebê tubarão Bebê tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Que legal Que legal Tão legal Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Se arrumem, se vistam Que a gente faz o resto Juntinho sabemos fazer Se arrumem, se vistam Que a gente faz o resto Nosso jeitinho de agradecer Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Vão ficar Surpresa, surpresa Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Não vão se atrasar Não vão se atrasar Já está bem na hora Juntinho sabemos fazer Não vão se atrasar Que é especial Nosso jeitinho de agradecer Eba 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 Uau, que lindo Surpresa, surpresa Surpresa, surpresa Pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa De nós esta noite Com todo amor e gentileza Sorriam felizes O jantar é chique Juntinho sabemos fazer Sorriam felizes Que encontro legal Nosso jeitinho de agradecer Uau Hum Perda